E aí galera, meus amigos, minhas amigas, um podcastzinho Redpill pra vocês. É sabido que uma das maiores escravidões do ser humano, vamos colocar assim, mas no meu entender, isso é mais comum em relação aos homens, os homens eles são mais escravizados em relação a isso, está de fato na dependência emocional, em relação a parceira, em relação a mulher, na relação. E tudo isso ao meu entender, essa escravidão está relacionado com uma profunda ausência de perspectiva, uma profunda ausência de fé, uma profunda ausência de se apegar a coisas transcendentes, a coisas que não, de certa forma, não fazem parte desse plano material em que vivemos. Peço que vocês me sigam lá no Instagram e também entrem no canal do Telegram, pois posto conteúdo diário e exclusivo nesses lugares e também conteúdos esses que irão edificá-los, melhorar aí a qualidade da existência de vocês, beleza? Ambos os links estarão no comentário fixado. Muito importante a participação de vocês lá. Eu percebo que alguns sujeitos, alguns camaradas, eles se apegam de tal forma a mulher, a parceira na relação, que ao meu ver é algo muito destrutivo, é desumano, por quê? Isso normalmente acontece com pessoas sem propósito, pessoas que não possuem uma fé, pessoas que não se preenchem com coisas transcendentes. E eu nem advogo aqui apenas para o meu Cristo, para o cristianismo, que me faz transcender a matéria, que me faz transcender esse mundo material, que me eleva, que me dá razão para continuar a caminhar. Mas eu falo da fé de uma forma lato senso, eu falo da fé de uma forma geral, porque quando uma criatura é vazia, quando uma criatura é carente de preencher a própria vida com algo mais significativo do que um ser humano de carne e osso limitado e frágil, como a parceira num relacionamento, esse homem será débil, esse homem será vacilante, esse homem irá sofrer agudamente, profundamente, por quê? Porque ele é como uma folha seca, é como uma folha árida, é como um mato seco que qualquer fogo queima tudo, mata tudo. Por quê? Ele é carente do essencial. Não só a questão da fé, principalmente pela fé. principalmente pela falta de uma criança que eleve ele a um patamar acima desse nível terreno, existencial. Mas, quando essa pessoa também não tem um propósito, não tem alguma atividade que preencha o tempo dele, uma leitura, um documentário, uma série, algo que realmente preencha esse vazio interior, esse homem coloca esse vazio nas costas da parceira, nas costas da mulher. E é nesse momento, e é exatamente nesse momento, que esse homem, ele morre. Ele morre no sentido de perder totalmente a sua essência, perder a sua honra, de perder o teu amor próprio, de perder a tua autoestima. Porque nessas conjunturas, nessa situação, ele se transforma num escravo mais miserável desta terra. Porque fez da sua parceira, fez da sua mulher, sua deusa. Porque ele colocou sobre os ombros dessa mulher o fardo de uma deusa. O fardo que ela não pode carregar. E é muito provável que essa mulher venha a partir, venha a abandoná-lo. Não é o ideal, mas é o que se vê. É o que acontece. A mulher simplesmente sai do jogo, sai dos holofotes. Deixando este homem, este gado, vamos colocar assim, que é o termo pejorativo e atual. Deixando este gado apastar. E falo por conta própria, porque eu conheço um pouco dessa dor da paixão. Essa dor de você ser emocionalmente dependente da pessoa. Falo que é uma das piores dores que existem. Porque você parece que é drenado. A sua energia é drenada. A sua saúde é drenada. A sua criatividade, a sua motivação, a sua força de vontade. Tudo, 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 tudo é drenado. Tudo é drenado. Quando se é um gado de valor, nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com esse podcast é que você, homem, que tenha uma mulher, ou que não tenha, que acordou para o que se tornou os relacionamentos modernos, que não quer se relacionar também, tenha essa visão. Mas, principalmente, tenha a visão àqueles que pretendem se relacionar. Você precisa ter essa substância dentro de você. Você precisa ter essa completude. Você precisa ter essa significância interior para você não entrar numa relação vazio, sem propósito, totalmente desequilibrado, e colocar essa responsabilidade sobre as costas de sua mulher. Dessa forma, sem dúvidas, é a maneira mais oportuna, é a maneira mais clara e objetiva de você se frustrar profundamente e ser esmagado, esmagado por emoções extremamente destrutivas. e que, independente de quem seja essa mulher, independente de quem seja a mulher que esteja com você, ela não tem a mínima capacidade de carregar esse fardo, de carregar essa energia destrutiva de uma pessoa sem identidade, de uma pessoa com uma vida sem significado, de forma alguma. O que irá ocorrer é que essa pessoa irá deixá-lo para trás, seguir o próprio caminho, porque é insustentável tal questão. Deixe aqui também no comentário fixado, meus amigos, a minha obra é gratuita, faça o download dela, obra gratuita sobre disciplina. É uma obra curta, é uma obra objetiva, é uma obra prática, de como você desenvolver disciplina agora mesmo, hoje mesmo, nesse momento. Todos os links estão aqui no comentário fixado. E pensem nisso, relembrando, desenvolvam a fé, se apregoem, abracem o transcendente, abracem a fé, abracem a Deus, e principalmente propósitos que tirem você dessa nulidade terrena e faça com que você, de fato, caso queira, tenha uma relação saudável e não torne a sua parceira, a sua deusa. Stay hard!